Oi gente, tô aqui gravando o vídeo aqui no shopping O que eu vou assistir hoje? Doutor Estranho 2 O que eu vou assistir hoje? Cheguei ali rapidinho Mentira que eu não sou eu, eu não sabia Ah, eu não sou ainda não Eu não sou ainda não, tô ficando bem doido Tá bonito isso aqui Aqui a Wanda Eu aqui também Aqui ela Ela deve ser aqui também Ela aqui também Tô testando Eu tentei não ver spoiler, mas eu vi Mesmo, arrependendo mesmo isso aqui 2 de junho Ai meu Deus do céu Olha isso Quem assistiu o Jurassic Park fica louco nisso daqui Ai meu Deus Ai meu Deus Eu não sei o que é não 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 É gente, foi só isso mesmo pra mostrar pra quem não assistiu ainda, assisti depois, assisti e só, aí quando assistiu, aí depois que assistiu o filme, deu bom, então gente, terminei de assistir o filme, filme muito bom, eu dormi na, eu só esperei que o homem de ferro, esperei eu aparecer, mas, a gente diz, tá ótimo o filme, eu vim ensinar agora aqui, eu dormi antes do comercial, depois do comercial, que comercial, foi perfeito, e aí gente, tô aqui no dia seguinte, pra continuar o vídeo de ontem, né, ou de hoje, eu não sei dizer, mas, é um filme muito bom, tem o que falar, no filme, é, mano, o filme é bom, não é ruim, é ótimo, é ótimo o filme, só que eu esperava que teria mais cenas de outros universos, teve muito pouco, eu achei que o homem de ferro superior aparecia, não aparece, coisa por trás de coisa, mano, é um filme muito bom, vamos assistir, se vocês conseguirem, e, meu beledito, é que vale um, um nove, um nove, nove e meio, tá bom, pro filme, o filme, podia ter mais coisas, mais cenas no multiverso, né, as cenas do multiverso aparecendo, alguns, negócio assim, mas não aparece, aparece de um universo, um, um, e é o oitenta, oitenta alguma coisa, é da casa do oitenta, o universo oitenta e seis, e o deles, e o deles é o meio meia, aparece muita coisa, nos quadrinhos, muita coisa nos quadrinhos aparece, que, quando eu, vi que é dos quadrinhos, doidei, é, é, aí tem a parte da Wanda, quando, chega a tempo, o patrinho dela, eu emocionei, pra ter assistido o WandaVision, eu entendei, né, cara, é, é, é um filme que, que tem que falar, né, e, é igual, Homem-Arenha, Homem-Arenha, no No Way Home, Sem Voltar Pra Casa, que, até, é referenciado no filme, no começo do filme, no começo não, por ali, né, que é referenciado, então, né, aí o próximo filme da Marvel, pra lançar é o, Thor, né, é o Thor, que é assistir, que é assistir o Sonic 2, e Jurassic World 3, o Dominion, que é lançado aqui, sim, quero também, tchau, gente, beijo na esquerda, fique com Deus, falou. E aí, Obrigado.